Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui a convite de Itaúni Class, o banco que tá sempre comigo, e eu vou abrir uma caixinha de perguntas pra responder pra vocês algumas curiosidades sobre a minha relação com a minha personagem. Bom, eu acho que a Graça, mesmo sendo uma vilã, ela também é um ser humano. Tem os seus sonhos, tem planos, tem os seus objetivos, e ela faz as coisas de um jeitinho um pouquinho atrapalhado pra conquistar tudo, mas eu acho que ela tem ali uma humanidade nesse lugar. Eu acho que hoje o meu maior aprendizado com a Graça foi muito no sentido de como criar essa personagem, como construir, né? Porque ela traz ali um pouco de vilania, mas ela também tem muitas camadas doces de muito amor, ela tem muito amor pelos pais, ela sente muito amor hoje por esse filho que ela teve, então eu acho que esse processo de construção dessa personagem foi um pouquinho diferente. Olha, falando em sucesso, eu confesso que eu sou uma pessoa que tá sempre mirando em dar o próximo passo. E eu acho que pra isso é muito bom poder contar com alguém que te impulsione, que acredite no seu potencial, é fundamental. E sabe quem quer te ver chegar lá? O Itaú Uniclass. Ele é o banco perfeito pra quem quer sempre ir além e continuar crescendo. Por isso, ele é o meu banco.